Você que acompanha o programa Viva Esportes já está acostumado com algumas matérias que a gente mostra a respeito das aulas de dança. Mas essa eu garanto que você ainda não viu aqui no Viva Esportes. Confira aí. Quando você ouve falar sobre a aula de dança, as imagens que te vem à mente são essas aqui? Mas hoje, pode tirar essas imagens da sua cabeça, pois vamos te apresentar uma aula de dança para a maioridade, oferecida pela Academia de Fitness do Clube Curitibano. São poucas as inscritas, mas as alunas são totalmente fiéis às aulas. Eu vim a fazer academia no início e, por acaso, passei aqui, vi que não precisava fazer inscrição, nada, não tinha muito compromisso. Deixei da academia, vim para a dança. E estou até hoje, acho ótimo. Eu nunca fui de academia, nunca me adaptei com academia. Então, eu fiz 12 anos de hidroginástica, eu já tinha cansado, 12 anos de hidroginástica. Aí descobri essa aula de dança. Eu adoro música, eu adoro dançar e aqui eu me encontrei. Eu não abro mão de terça e quinta, está duas e meia aqui para fazer a aula. A qualidade de vida e a boa saúde não estão atreladas apenas aos exercícios físicos. Manter uma vida longe do sedentarismo é muito importante, mas existem outros pilares para a boa qualidade de vida. Além da socialização, que a gente vem aqui, faz amigos, a gente conhece gente, conversa, sai da rotina, tem o benefício físico, que é coordenação motora, que é acelerar o batimento cardíaco, perder as calorias que toda mulher quer. Então, além dos benefícios físicos, também tem os sociais, que são muito importantes na cidade. Olha essa coreografia. Agora, veja esta. As coreografias são as mesmas. O que muda é apenas a velocidade. A gente usa bastante a lateralidade. Também a gente usa bastante elementos de força. A gente coloca um pouquinho de agachamento, um pouquinho de braço, mobilidade de quadril, de coluna. E a seleção de músicas a gente pode adaptar tanto para a idade, quanto colocar as músicas mais modernas de reggaeton, que está na moda, que todo mundo gosta, bastante bachata. Mas é uma seleção de músicas bem gostosa, bem apropriada. Todo esse cuidado na hora de elaborar a aula fez com que a professora caísse no gosto das associadas. Ela é muito boa, muito atenciosa. E isso é muito importante, porque ela respeita, nos respeita. Nós fazemos como podemos. Entende? Isso é ótimo. A Valéria veio com o PIC, renovou. E está todo mundo muito contente com a nova professora. Muito feliz, a Valéria Andez. Parabéns a todos vocês que mostram realmente que para praticar uma atividade física não tem idade. Com essa matéria, a gente encerra o Viva Esportes de hoje. E a você que sempre divulga e compartilha os nossos programas nas redes sociais, Facebook, YouTube, o nosso muito obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho